Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor! Antes de entrar nas previsões, não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Olha aí, gêmeos, apesar das promessas de sedução, a paixão e o sexo podem enfrentar alguma instabilidade agora. Vênus, o planeta do amor, aconselha você a ir mais devagar para não tomar decisão da qual possa se arrepender ou que te sujeite a mágoas. Seu carisma estará forte, mas veja lá com quem você vai envolver. Se já encontrou seu par, terá que controlar a impaciência para se entrosar melhor, especialmente na primeira quinzena. Depois, o clima vai melhorar na vida a dois. Família e amigos. Olha, gêmeos, seu espírito de liderança vai se manifestar com os parentes e você certamente vai tomar mais iniciativas nos assuntos domésticos. Neste mês, as amizades vão ocupar posição privilegiada em seu coração e os sonhos que a calenta podem ser alcançados com o apoio de pessoas queridas. Trabalho e dinheiro. Atitudes mais arrojadas podem garantir grandes ou pelo menos algumas conquistas para você, viu, gêmeos? Mas, por outro lado, você corre o risco de se dispersar à toa na primeira quinzena. Que, aliás, é um dos problemas da pessoa de gêmeos, né? Dispersão, foco, concentre-se em suas atividades, gêmeos. Despesas inesperadas e gastos supérfluos podem deixar as finanças na corda bamba até o dia 23. Feche a carteira, tá? Tá legal, gostou? Então, apertem compartilhar aqui embaixo e manda para a sua amiga geminiana e para o seu amigo geminiano curtir as previsões de abril. Tá legal? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em abril pra você, gêmeos!